Oi gente, eu sou a Ju e esse é o segundo vídeo de especial de Halloween. Hoje eu vou contar pra vocês cinco filmes que me deixaram bastante apreensiva, cinco filmes que conseguiram me dar sustos, conseguiram me surpreender e me deixaram assim, é com aquele medinho, sabe? Eu não sou muito fã de filmes de terror, na verdade eu não sou nada fã de filmes de terror, mas suspense eu até que gosto, então esses cinco filmes que eu vou indicar pra vocês não são filmes de terror, são filmes de suspense, que eu achei que ficaram muito bons e que valem a pena assistirem. Alguns são os clichêzinhos, alguns tem aquelas coisinhas básicas que vocês já devem estar acostumados, principalmente quem já tem o hábito de assistir esse tipo de filme, mas são cinco filmes que realmente me surpreendem. O primeiro filme que eu vou comentar com vocês é um filme super antigo, é um filme de 1999, que é O Sexto Sentido com o Bruce Willis. Esse filme, na época, assim, foi um trono, eu não sei se todo mundo já conferiu, mas se você ainda não conferiu esse filme, vale super a pena conferir. Esse filme conta a história de um psicólogo infantil, né, que é o personagem do Bruce Willis, que ele passou por uma situação bem complicada, um trauma, né, quando um paciente dele se suicidou na frente dele. Então ele tem que lidar com esse problema, né, dessa situação. E ele cuida do caso de um garotinho de oito anos, que é um menino um pouquinho problemático, que não consegue se entrosar na escola, não consegue socializar com os colegas, que vive amedronável. Então o caso da vez que o Bruce Willis está investigando, né, está trabalhando em cima, é o caso desse garotinho, mas nem tudo, é o que parece, muita, muita coisa acontece e nós somos realmente surpreendidos. E é interessante que se você nunca pegou spoilers desse filme, se você ainda não terá assistido, é melhor que você não procure saber nada sobre o filme e assista sem nem imaginar do que se trata. Quando eu fui assistir, eu não tinha visto spoiler nenhum, né, porque eu já contei pra vocês que eu detesto spoiler. E na hora que acontece a cena, onde vai acontecer uma revelação super importante, a pessoa que estava do meu lado me contou. Então foi extremamente frustrante. Se você então ainda não assistiu, não procure spoilers, assista e depois me conta se você gostou ou não. O segundo filme que eu vou indicar pra vocês também é um filme antigo, que é um filme de 2001, que é o filme Os Outros, com a Nicole Kidman. Esse filme conta a história da Gracie, né, que é uma mãe que tem dois filhos, que é a Nicole Kidman, e o marido dela está na guerra. E ela se muda pra uma casa num lugar isolado, onde ela vai ficar com os dois filhos esperando o marido retornar da guerra. Os dois filhos da Gracie, eles têm um problema muito sério de pele, que eles não podem ser expostos à luz do sol. Então a casa onde eles vivem é uma completa escuridão, eles seguem regras, eles são bastante sistemáticos, você não pode abrir uma porta sem ter fechado a porta anterior. Então eles seguem bastante regras nessa casa, e eles vivem em harmonia até o momento em que a Gracie contrata empregados pra trabalhar na casa pra ela. E a partir do momento que ela contrata essas pessoas, tudo começa a dar errado, coisas estranhas começam a acontecer na casa. E a Gracie e os filhos têm que passar por diversas situações. É um filme muito surpreendente, é um filme que dá uns leves sustinhos, pra quem é medroso como eu, parece que está bastante. E o final é muito bacana, eu confesso que eu não esperava aquele final, é mais um filme que é interessante que vocês não procurem spoilers. Se você souber algum spoiler, não vai ter tanta graça, mas o filme é muito, muito bom, e realmente me deixou bastante assustadinha enquanto eu estava assistindo. O terceiro filme que eu vou indicar pra vocês é de 2012, que é A Última Casa da Rua, com a maravilhosa Jennifer Lawrence. Esse filme vai contar a história da Jennifer e da mãe dela, que após a separação, né, da mãe, a mãe se separou do pai, etc, elas mudam pra uma nova cidade, pra uma nova casa, afim de procurar uma nova vida, né, bem clichêzinho, né, elas tentam um recomeço. E elas mudam numa casa muito boa, num bairro muito bonito, com um preço bem abaixo do mercado, porque ali na rua dela teve uma casa que foi palco de um assassinato do mundo, uma tragédia aconteceu naquela casa, e por isso o preço baixou bastante. Então por isso que ela está ali, morando com a mãe, etc. E aí ela começa a se relacionar com o cara sobrevivente dessa família, né, dessa desgraça que aconteceu naquela família, a Jennifer Lawrence começa a se relacionar com esse cara, com um romance com esse cara, mas aí as coisas começam a dar muito, muito, muito errado, o relacionamento dela com a mãe dela se torna difícil, e muitas coisas vão acontecendo, muitas revelações, muito mais. Da lista que eu indiquei pra vocês, é o mais tranquilinho, o mais simplesinho, porque ele tem alguns clichês, mas eu achei que foi um filme que me prendeu muito, que me deixou angustiada pra saber o final, pra entender o que realmente que estava acontecendo, qual que era a verdade por trás dos fatos. Então eu gostei bastante e recomendo pra vocês. O quarto filme que eu vou indicar pra vocês, é o filme de 2013, que é Uma Noite de Crime. Não é um filme sobrenatural, não tem nenhuma coisa sobrenatural nesse filme, mas é um filme bastante interessante. O governo norte-americano, depois de perceber que as prisões estão extremamente lotadas, os presídios estão abarrotados de pessoas, eles decidem implantar uma nova lei, uma lei bem bizarra, que se chama a Lei do Escurvo. Durante uma noite, durante 12 horas na verdade, o crime é totalmente liberado. Você pode cometer qualquer tipo de crime, qualquer tipo, que você não vai ser penalizado, você não vai ser julgado, nada vai te acontecer. Então você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser, que nada vai te acontecer durante esse perigo. E o filme gira em torno da história do empresário, uma empresa de segurança, que começou a ficar muito rico a partir do momento em que a Noite do Escurvo foi implantada. Porque o que ele vende é equipamentos de segurança, câmeras, portas blindadas, etc., coisas para as pessoas se protegerem nesse dia. Então quem tem dinheiro consegue se proteger, consegue sobreviver a essa noite atorizante e quem não tem, é suscetível a morrer a qualquer momento. E esse personagem, que é o ator Ethan Hank, ele está tranquilo, porque ele sabe que a casa dele é extremamente segura, mas o filhinho caçula dele, assistindo pelas câmeras, porque eles têm uma rede de câmeras, de vigilância, o filhinho dele está assistindo pelas câmeras e ele vê um cara pedindo socorro, pedindo ajuda e o filho dele, abre então as portas para que esse desconhecido entre. E a partir do momento que esse desconhecido entra na casa dele, a situação fica complicadíssima, pois as pessoas que estão caçando esse cara querem entrar agora para pegar esse cara e de quebra colocar a família inteira dele. O filme é extremamente angustiante, tem algumas cenas fortes, não é um filme muito tranquilo, pela sinal que vocês já podem ter uma certa noção, mas a história é muito bem feita, muito bem construída e tem diversas críticas, a sociedade, a tudo que acontece no mundo e eu penso que é uma coisa que, é uma lei que de repente não seria tão impossível de ser implantada num futuro não tão distante. E o terceiro filme, já está no terceiro mês, que eu estou indicando para vocês o primeiro, e o terceiro filme sai agora dos cinemas e parece ser ainda mais interessante a história. Eu mantenho o mesmo esquema, né, da noite do expurgo, mas a história gira em torno de um outro personagem. O quinto filme que eu vou indicar para vocês é de 2013 também, que é o filme Mamã. Eu confesso que eu demoro muito para assistir esse filme, porque como eu disse antes, eu sou um pouco medrosa, né, e eu achava que esse filme era muito, muito, muito pesado, mas não é. É um filme de suspense, eu levei vários sustos, porque, né, sou eu, mas não é um filme muito pesado e conta a história de duas crianças, né, a Victoria e a Lily, que quando o pai se assinou a mãe, elas fugiram para a floresta durante cinco anos, elas não foram encontradas, não houve notícias, ninguém sabia do paratelo dessas crianças, até que, de repente, elas aparecem. Ninguém sabe como elas foram criadas, como elas sobreviveram, porque elas são bem pequenas, durante cinco anos numa floresta. os tios dessas crianças decidem adotá-las e elas passam a viver na casa dos tios. Mas existe algo muito curioso, porque as crianças são um pouco estranhas, né, uma delas é bem selvagem até, e elas conversam com uma entidade invisível que elas chamam de mamãe. E o casal, né, os tios das crianças, começam a ficar um pouco preocupados, e eles não sabem se acredite nas crianças ou se culpam elas por tudo que acontece de esquisito na casa deles. É um filme bastante interessante, tem alguns cochezinhos, sim, mas eu achei o final diferente, fugiu um pouco do que eu imaginava que iria acontecer, então eu recomendo pra vocês. E um filminho extra que eu vou recomendar mais uma vez, que eu já falei desse filme diversas vezes aqui no canal, tem até um vídeo especial sobre esse filme, vou deixar aqui linkado aqui nos cards, que é o filme Hush, que também não tem nada de sobrenatural, mas é um filme bastante envolvente, que conta a história de uma escritora que decide morar num lugar bem isolado, pra poder escrever livros. Mas o problema é que essa escritora era surda e muda, e a única comunicação dela é por imagens, no celular, no FaceTime, etc. Mas então, um belo dia, ela tá ali tranquila, um psicopata aparece na casa dela, ela consegue ficar presa lá dentro, mas ele não vai sair dali de fora tão cedo, porque ele está disposto a brincar com o psicológico dessa escritora e fazer com que ela queira sair de lá de dentro, por não aguentar mais ficar tentando pro vídeo dele. O filme é bastante interessante, é bem curtinho, tem 1h20, se eu não me engano, e eu confesso que eu fiquei muito angustiada, meu coração pensou que ia sair pela boca. Tem muitas críticas positivas e negativas, né, é sempre assim, mas eu recomendo muito que vocês assistam, depois me contem se gostaram. Então é isso, esses são os meus cinco filmes que eu fiz de suspense, que eu achei bastante angustiante, e que eu recomendo pra vocês nesse especial de Halloween. Outros vídeos sobre o tema virão por aí, se você tiver alguma indicação, já deixa aqui embaixo também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra receber os próximos vídeos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, então é a hora de começar agora. Os links estão todos aqui, você pode acompanhar os diversos conteúdos diferenciados que a gente tem no blog, no Facebook e tudo mais. Então é isso, um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.